Como adianta mais? Mano, o que que fizeram com a minha corda? Por acaso, tu pegou a minha corda? Não, tem que sair do P2, bebê. Bebê não, tu não começa com isso que tu já me irrita, já me cheira do sério, Blue. Oxi. Ô desgraça, tem que sair do P2. Nossa, eu vou pular do carro, tu tá me tratando mal, eu vou pular do meu, eu vou pular do carro, eu vou pular do carro, eu vou pular do... Eu vou pular do... Moleque, eu vou pular do... Você não é maluco. Você não é maluco. Moleque, tu desce aqui, eu estouro de seus miolos, carolho. Eu estouro de seus miolos, moleque, tu desce desse carro aqui, ó, já, ó, 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 mão pro alto, mão pro alto. Não, mão pro alto. Bora, mão pro alto, mão pro alto. Eu vou apontar aqui pra tu, viu? O que que você vai apontar? Tu não tem nada. Tu não tem nada. Eu vou apontar a minha ponta 40 pra você. Eu quero ver, tá apontando então, tu aqui não tem nada aí, tu não tem nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, deixa eu te dar o baculejo. O baculejo, o baculejo. Deixa eu te dar o baculejo aqui, ó, ó, ó. Opa. Não, o baculejo, que isso, ó. O baculejo. Ó, por que você tá colocando a mão na minha cabeça? Sai, Blue. Eu, sai, tira a mão da minha cabeça. Que isso? Não, ó, ó. Cabelo bom, cabelo bom. Não, tira a mão do meu cabelo, Blue. Isso aí é o quê? É a panteia, né? Tira a mão do... Eu já disse pra tu não colocar a mão... Por que tu tá empurrando a minha cabeça pra baixo, Blue? Sai fora. Ó, Blue. Não. Ó, ei, não tem nada aqui, só soltar carteira, celular. Ah. Isso, ó. Não, mas pra baixo aqui... Ok, mas pra baixo não tinha nada. Tem um carro sem nem sentido favela aí, hein, mano? Isso, eu acho que você tá desarmado, viu? Perigoso andar sem arma, viu? Boa. 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 Obrigado.